Uma TV 55 polegadas, notebook, material de furto. E quem furtou? Este homem que você vê aí nessas imagens. Ele é o Jonathan Fernandes de Alcântara, mais conhecido pelos amigos de Xuxa. E foi de um amigo, inclusive de um ex-patrão, porque agora ele está no olho da rua, né? Porque ele trabalhava para o homem que ele furtou isso aqui, gente. Todos beberam, comemoraram o jogo do Brasil e depois ele aproveitou, foi para casa, percebeu que estavam todos cansados, tinham bebido um pouco, né? Voltou, entrou na casa e furtou esse equipamento. O que ele não contava? Com o patrulhamento da Rotam. Ele deu de cara com os homens da Rotam, que fizeram a prisão dele em flagrante. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, onde está detido, de acordo com a polícia inicialmente. Ele não tem passagens, não. Mas a vítima disse que ele não é de Goiás, ele é de Pernambuco. Então, as investigações devem continuar junto à polícia civil. Ele estava com este carro, que também é emprestado. Morava na casa da vítima de favor e era funcionário da vítima. Ele mora quatro anos, três anos e meio de graça. Na minha casa, que lá é dois lotes, tem um barracão, deixei ele morar com a família, que é de Pernambuco. Sei lá de onde que ele é. E ele trabalhava também para o senhor? Trabalhava comigo. O senhor agora vai denunciá-lo aqui? Ah, claro que vou. Não, vou denunciar e outro. Não tem mais emprego, não tem mais nada. Nossa, eu nem acredito que aconteceu isso, não. Ele entrou, o senhor estava dormindo? Estava dormindo e outro. Ele entrou por cima da minha casa. Ele sabe que o cadeado estava aberto, porque não tem como entrar na minha casa, só se for por cima. E os cachorros, eu conhecia ele, eu acho, não latiu nem nada. Não escutei. Só ele entrou, o notebook estava dentro do meu quarto. Como ele entrou dentro do meu quarto, pegou ele e voltou. Como um cara desse? Não sei. Como um cara do meu quarto? Não sei. Obrigado.